Hora de ficar por dentro do que tá rolando no mundo do futebol e o Cid Ramos tá aqui do lado pra falar de Copa do Brasil e da despedida do Goiás da competição com a derrota para o Grêmio ontem da Copa Sul-Americana e tem mais né Cid, bom dia. Bom dia, bom dia Michele, bom dia pra todo mundo. Como era previsível né, o Goiás perdeu, nós comentamos aqui ontem daquela situação do Grêmio colocar o time em reserva e até os veículos de imprensa lá de Porto Alegre brincando que o Inter tava fazendo um esquenta pro jogo contra o Internacional no próximo final de semana pelo brasileiro, mas nada disso resolveu o time do Grêmio também como nós falamos aqui ontem, mesmo o time B, o time alternativo, é um time muito forte, não tomou conhecimento, atropelou o Goiás, o Goiás jogou o primeiro tempo fraquíssimo de novo, a defesa falhando muito, é esse é um problema que o Ney Franco técnico que assume o time hoje terá que corrigir. Vamos mostrar os gols aí da derrota do Goiás ontem em Porto Alegre. Levou um gol logo no comecinho do jogo, é esse gol do Alisson aí, o zagueiro do Goiás cai ao invés de tirar a bola, faz a cair, tromba no jogador do Inter e cai e aí o Alisson faz 1x0. O Maranhão vai fazer esse golaço, um gol muito bonito, um gol maravilhoso, o gol de empate do Goiás. Pensou-se que aí o Goiás pudesse reagir, esse gol aí já foi no início do segundo tempo, o gol do Maranhão. Mas não, o Goiás não teve forças, acabou tomando esse gol aí do Tassiano, um chute cruzado, o goleiro Rangel não alcançou a bola e aí 2x1 pro Grêmio. E no finalzinho do jogo, mais um lançamento do Cícero, muito bonito, deixou de novo o Alisson na cara do gol, ele passou pelo Brock e fez o gol. 3x1, resultado que elimina definitivamente, já tinha ganho aqui por 2x0 e agora elimina o Goiás da Copa do Brasil, o Grêmio está classificado na próxima fase. Mas o Bahia também jogou ontem pela Copa. Jogou, jogou e deu uma goleada. Outro time que está acostumando também a apanhar de muito é o Vasco da Gama, é de 4, é de 3. Esse também está sofrendo. Está horrível, ontem foi jogar em Salvador contra o Bahia, tomou de 3x0, uma situação muito complicada para o próximo jogo. Esse aí já é o gol, esse jogo aí é o jogo do São Paulo na Copa Sul-Americana. Vamos voltar lá no gol do Bahia, Bahia e Vasco, Bahia 3, o Vasco da Gama 0. A situação do Vasco é muito difícil, o Michel, muito complicado, o time realmente não está jogando bem, o time está jogando mal. Situação técnico, Ricardo, tentar resolver. O Vasco, esse jogo é o jogo do América de Belo Horizonte contra o Palmeiras. Aí sim, aí já é a Copa do Brasil. O Palmeiras foi lá, ganhou de 2x1 do América em Belo Horizonte. Com gols do Borra, esse gol aí é o primeiro gol. Esse é o gol do Keno, 2x0 para o Palmeiras. E no finalzinho, o América diminuiu com o gol do Serginho. Palmeiras, esse é o primeiro jogo, sai na frente. Uma situação bem confortável para o jogo em casa. E aí sim, o jogo do Bahia. O Bahia deu uma goleada no Vasco da Gama. Gol do Vinícius Júnior. Depois, um gol do Edgar. Esse é o segundo gol do Edgar. E o último gol, o gol do Zé Rafael, 3x0. O Vasco vai ter que tirar essa diferença em São Januário contra um adversário que não é qualquer coisa não. Tem camisa também no Bahia. A situação do Vasco é muito difícil. É preciso tomar uma providência. Porque senão o Vasco está sendo eliminado de tudo quanto competição. Vai razoável no Campeonato Brasileiro. Mas é possível até que corra risco de novo de rebaixamento. O Vasco já caiu para a Série B uma vez. É preciso ter cuidado. E Copa Sul-Americana? Aí sim, Copa Sul-Americana. Tivemos ontem dois brasileiros em campo. O São Paulo jogou em casa contra o Rosário. Tinha empatado o primeiro jogo. Olha o gol que o São Paulo fez, Michele. Está dando dó ver o São Paulo jogar. A bola bate na trave. Bateu na canela do Diego Souza e entrou. Mas o que vale é isso. O São Paulo termina essa fase ruim de eliminações de competições internacionais. Vencendo por 1x0 está classificado. E aí é o Botafogo que também se classificou. Havia vencido o primeiro jogo fora de casa contra o Aldax italiano. Marcou esse gol aí com o Matheus Fernandes acertando um chutaço de fora da área. O Aldax vai empatar com o gol do Cabreira. O Botafogo está classificado. Esse aí é o gol do time argentino. Mas foi no finalzinho do jogo. Não havia tempo para mais nada. Embora no último segundo de jogo esse time tenha perdido um gol incrível e quase que tira o Botafogo. Quase que mais um brasileiro sai. Dos brasileiros que disputam a Sul-Americana, só o Atlético Mineiro foi desclassificado. Jogou o anteontem, na terça-feira. Não deu conta de passar pelo San Lorenzo, o time do Papa. E acabou ficando fora. Os outros brasileiros vão se classificando devagarinho. E a gente tem mais notícias aí de times goianos? Temos, temos. Você vê como é que quando o momento é bom, tudo vira graça, tudo vira alegria, tudo vira festa. A torcida do Vila está se preparando para o jogo do Vila. Eu repito, na Série B a gente não tem jogos aos domingos. Mas como a Ponte Preta joga hoje pela Copa do Brasil contra o Flamengo, a CBF arrumou um jeito de colocar o Vila para jogar domingo na Série B. Dia das mães. Dia das mães. Mas para você ver como é que a torcida, tudo quando o momento é bom, tudo é motivo de festa. Estão dizendo o seguinte. Como o Vila vai mesmo subir para a Série A do jeito que vai, ele já vai se acostumando a jogar domingo. Porque os jogos da Série A acontecem aos domingos. Então o Vila já vai fazendo um treininho para jogar domingo na Série A no ano que vem. Essa é a conversa de torcida. E a torcida também mandou nas redes sociais aí esse meme. Convidando para um show de Alain e Elias. Domingo, às 16 horas, no Estádio Serra Dourada. Achei muito bacana. A gente está mostrando aí o jogador Alain Mineiro e o Elias. Convidando então para esse show no domingo, às 4 da tarde, lá no Estádio Serra Dourada. Só lembrando então, o jogo do Vila é no domingo, às 4 da tarde, no Estádio Serra Dourada contra a Ponte Preta. Bacana essa brincadeirinha. É, brincadeirinha. Agora, quem não está brincando é o Goiânia, viu? O Goiânia vai disputar a segunda divisão Goiânia. E contratou o técnico Edson Gaúcho, que faz bons trabalhos por aqui, já treinou bem o Trindade. Os times de Anápolis contratou o Gaúcho para treinar o time. E hoje, o menino apresentou um jogador que eu, sinceramente, desculpe, achei estranho ele ir parar na segunda divisão Goiânia. Mas é a prova de que o Goiânia não está brincando, quer voltar à primeira divisão. É o goleiro Márcio, ex-atlético, ex-goiás, que foi apresentado hoje. Está aí a imagem dele sendo apresentada pela diretoria do Goiânia. O Márcio é o primeiro, digamos assim, o primeiro de alguns reforços importantes que o Goiânia vai contratar para a Série B do Campeonato Goiânia. A Série B do Campeonato Goiânia começa logo após a Copa do Mundo e ela é assim, dois grupos com cinco times. Jaraguá, Santa Helena, Goiânia, Novo Horizonte e Evangélica no grupo A. No grupo B, Jataiense, Goianésia, Trindade, Crack e América. É uma competição por pontos corridos. Os times jogam grupo contra grupo duas vezes, ida e volta. Portanto, são oito jogos. Depois, jogam dentro do próprio grupo uma vez cada. É como aquela primeira fase do Campeonato Goiânia de Profissionais. E aí, depois desses jogos todos, os quatro primeiros sobem para a primeira divisão goiana. Esse ano, é muito possível que o Goiânia suba. Porque, nos anos anteriores, o Goiânia sempre fica em terceiro ou quarto. Mas só subiam dois. Esse ano vão subir quatro. É possível que o Goiânia suba para a primeira divisão de novo. Está certo. E hoje a gente tem mais uma seleção que vai participar dessa Copa do Mundo na Rússia? Vamos mostrar. Vamos mostrar mais uma seleção com a Graça Torres nos TBC na Copa. Hoje o TBC na Copa apresenta a seleção da Arábia Saudita, que este ano vai participar apenas de seu quinto mundial de futebol. Sua melhor participação foi em um 12º lugar na Copa de 94 nos Estados Unidos, quando foi eliminada das oitavas de final pela Suécia. Desde 2006, os árabes não disputam uma Copa do Mundo e vão para a Rússia com o objetivo de fazer sua melhor campanha na competição. Aparece apenas em sexto lugar no ranking da Ásia, mas é uma seleção que sempre pode lhe surpreender. A equipe é dirigida pelo técnico argentino naturalizado espanhol Juan Antonio Pizzi e joga no tradicional esquema 4-3-3. A Arábia Saudita vai votar a jogar uma Copa do Mundo após 12 anos. Fora da elite do futebol desde o Mundial da Alemanha em 2006, a seleção asiática garantiu a segunda vaga do Grupo 2 das eliminatórias, ao vencer o líder Japão em casa. Com o triunfo, a Arábia chegou aos mesmos 19 pontos dos australianos, mas com vantagem no saldo de gol 7 contra 5, garantiu o segundo lugar. O Japão, classificado antecipadamente, fechou na liderança da chave com 20 pontos. Sobre o país, vale lembrar que recentemente o governo da Arábia Saudita anunciou que vai voltar a emitir vistos para turistas. Oficialmente, apenas muçulmanos podem visitar o país, quando vão fazer peregrinação sagrada até Meca. Na verdade, mesmo com a permissão de turistas, alguns lugares só são acessíveis a muçulmanos. O interior da Arábia ainda é bastante rural, em contraste com as ricas construções das grandes cidades, principalmente depois do chamado boom do petróleo no final dos anos 70, quando o país enriqueceu muito em pouco tempo. Turistas também devem obedecer algumas regras. É proibido, por exemplo, entrar na Arábia Saudita com bebidas alcoólicas, itens de qualquer religião que não seja o Islã, alimentos que contenham carne de porco e outros objetos. Outra coisa que também chama a atenção de um turista ocidental é a pouca liberdade de que dispõe as mulheres. Elas eram proibidas de dirigir até o ano passado e precisam de permissão para realizar diversas tarefas. Todas as mulheres contam com guardiões, homens, geralmente maridos, pais ou irmãos. Também existe uma grande quantidade de imigrantes na Arábia Saudita, em sua maioria de países africanos em guerra, como a Somália e a Etiópia, de onde as pessoas fogem em busca de paz e de uma vida mais digna. Por hoje é só, gente, mas eu estarei de volta no próximo TBC da Copa com a seleção campeã do mundo, a Alemanha. Você não pode perder. Até lá. Esse negócio da Alemanha não me traz boas recordações, né? Não é bom ficar falando muito em Alemanha, não é? Não, vamos falar do Neymar, vamos falar de outros. Olha, a gente falou aqui ontem sobre aquela confirmação de que os jornais europeus estão dando, que realmente o caminho do Neymar é o Real Madrid, a partir do segundo semestre, logo depois da Copa do Mundo. E essa notícia tem ganhado repercussão na Europa, principalmente. Hoje, o jornal Mundo Deportivo disse que houve um jantar anteontem em Paris, entre os jogadores do Paris Saint-Germain, do qual os brasileiros que jogam no Paris Saint-Germain, do qual o Neymar participou. E o Neymar teria dito nesse jantar que não voltará mais a pisar em Paris para jogar futebol, pelo menos. Então, é um indicativo de que realmente ele vai. Quem dá essa notícia é o jornal Mundo Deportivo, que é um jornal muito bem informado lá da Espanha. Inclusive, foi o primeiro jornal que disse que o Barcelona ia abrir mão do Neymar e que ele iria para o PSG. Outro jornal é o francês Liberation. Ele disse que o pai do Neymar já está, inclusive, negociando a saída, a ida do filho para a Madrid, inclusive, assim, do ponto de vista prático mesmo. Já está tratando de mudança, essa coisa toda. Ninguém anunciou nada ainda, mas o fato é que parece que realmente o negócio vai se concretizar e, em se concretizando, vai ser o negócio daquela cifra que a gente falou aqui ontem. Algo em torno de um bilhão de reais. É muito dinheiro, mas para eles não é problema, né? Sim, agora melhoras para vocês. Vocês estão vendo que ele está sofrendo que hoje, mas não deixou a gente sem informações do futebol. É verdade. Amanhã eu vou estar melhor, com certeza. Melhoras. Até amanhã, meu querido. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.